Olá, hoje nós vamos continuar a análise da função auditiva, da função sensorial auditiva, analisando alguns aspectos importantes do mecanismo de transdução dos estímulos sonoros lá nas células ciliadas da nossa cóclea. Mais especificamente, o que eu quero ver com vocês são, eu quero ver com vocês mais especificamente, o papel de vias eferentes sobre as células receptoras. Para tanto, alguns conhecimentos são importantes, como por exemplo, a estrutura, o conhecimento da estrutura do ouvido humano e a transdução do sinal auditivo, que nós já vimos no outro dia, aspectos moleculares e celulares importantes desse mecanismo de transdução. Tipos de células sensoriais ciliadas na cóclea. As células ciliadas na cóclea são as células fundamentais no processo de transdução de uma onda mecânica, que é o som, para uma atividade elétrica própria do nosso sistema nervoso, que são potenciais de ação, que são despolarizações de membrana. Então nós vamos analisar os tipos de células ciliadas. Voltando a essa figura que nós já vimos em aulas anteriores, aqui novamente a membrana basilar, lá dentro da cóclea, membrana basilar, as células ciliadas com seus cílios, a membrana tectorial que cobre essas células ciliadas. O que eu quero enfatizar aqui para vocês são esses dois tipos de células ciliadas que nós temos aqui na cóclea. As chamadas células ciliadas internas e as células ciliadas externas. Elas são chamadas internas e externas pela sua localização em relação a esses pilares de corte. Esses pilares aqui são estruturas que dão sustentação a essas células ciliadas. Então as células ciliadas internas se localizam internamente a esses pilares e as células ciliadas externas são aquelas que se localizam externamente a esses pilares. As células ciliadas são innervadas por fibras nervosas sensoriais e também por fibras nervosas motoras. Fibras nervosas sensoriais e fibras nervosas motoras. Se nós olharmos as células ciliadas aqui nesta figura, é muito interessante porque isso é possível fazer, simplesmente retirar a membrana tectorial, aquela membrana que cobre as células ciliadas, aquela membrana é retirada e a gente olha as células ciliadas, vamos dizer assim, de cima para baixo. Então aqui estão as células ciliadas externas, que são em maior número, e aqui uma única fileira de células ciliadas internas, que são em menor número. Para dar uma ideia quantitativa, nós temos em torno de 16 mil células ciliadas ao todo na nossa espécie, mais ou menos 16 mil células ciliadas em cada ouvido. Isso, considerando assim um aparelho sensorial da importância do ouvido, é relativamente pouco. As células ciliadas internas são em menor número. Nós temos mais ou menos umas 4 mil células ciliadas internas em cada ouvido. Aqui nós temos uma organização anatômica de inervação muito interessante e diferenciada. As células ciliadas internas, que são em menor número, que são essa fileira que está aqui, são essas células ciliadas internas que fazem mais conexões sinápticas com fibras nervosas aferentes. Portanto, fibras nervosas do nervo coclear, que conduzem a informação sensorial auditiva, e essa informação vai ser processada por estruturas centrais lá no nosso sistema nervoso central, e finalmente quando chegam no córtex nós temos a sensação auditiva. Então, as células ciliadas internas são as mais enervadas por fibras sensoriais. As células ciliadas externas, diferentemente das internas, as células ciliadas externas têm poucas ramificações sensoriais, aferentes. Poucas, ou seja, muitas células ciliadas dão uma origem a uma única via aferente. Portanto, o campo receptivo sensorial das células ciliadas externas é muito grande, diferentemente do campo receptivo das células ciliadas internas, que é menor, e portanto a sensibilidade sensorial das células ciliadas internas é maior. Agora, olhando um outro aspecto, as células ciliadas são, tanto as externas como as internas, são enervadas por fibras nervosas eferentes, ou seja, fibras nervosas cujo corpo celular está lá dentro do sistema nervoso central, mais especificamente no complexo olivar superior, na oliva superior, que está lá, os corpos celulares estão lá no tronco encefálico, esse núcleo olivar superior emite projeções que se dirigem para as células ciliadas. E vão enervar, as fibras eferentes vão enervar preferencialmente as células ciliadas externas, mais do que as internas. As internas também vão ser enervadas por fibras eferentes lá da oliva superior, mas são as externas que são mais enervadas. Qual é a função dessas fibras efetoras? Afinal, por que uma célula receptora receberá uma fibra eferente, que vem lá, cujos potenciais de ação vêm do sistema nervoso central? O fato é o seguinte, que estas células ciliadas, e aqui nós temos uma fotografia lá do microscópio, de uma célula ciliada, aqui em cima nós temos os cílios dela, as células ciliadas na cóclea, elas contêm proteínas contráteis. Mas dentro, no interior dessa célula, nós temos proteínas contráteis, de miosina, por exemplo, que são aquelas proteínas que também estão lá nos nossos músculos esqueléticos. Há também aqui nas células ciliadas proteínas contráteis. Claro que não estão organizadas e também o número não é tão grande quanto no músculo, obviamente, mas há proteínas contráteis. E o que acontece com a enervação eferente, motora, dessas células ciliadas? Quando a fibra motora, que tem origem lá na oliva superior, faz sinapse com a célula ciliada, promove a contração dessas proteínas contráteis que estão aqui dentro. E ao contrair as proteínas contráteis que estão dentro das células ciliadas, movimenta os cílios que estão aqui junto à membrana tectorial, que nessa figura aqui não se vê, mas a membrana tectorial cobre esses cílios. Voltando ao mecanismo de transdução do sinal auditivo. O mecanismo íntimo da transdução do sinal auditivo é o movimento dos cílios das células ciliadas. Quando os cílios das células ciliadas se movimentam, eles são capazes de abrir canais e entra potássio que despolariza essas células ciliadas. Portanto, o movimento das células ciliadas pela contração dessas proteínas que estão ali dentro, movimenta os cílios. E ao movimentar os cílios, é capaz de despolarizar as células ciliadas. Portanto, o que se conclui numa visão mais ampla? Nosso próprio sistema nervoso central, por exemplo, aqui no caso a Oliva Superior, é capaz de excitar a célula ciliada auditiva e, portanto, inclusive, gerar sons. Gerar sons. Porque ao contrair as proteínas contráteis que estão nessas células ciliadas, movimenta os cílios das células ciliadas, abrem canais de potássio, entra potássio e a célula se despolariza. E ao despolarizar, enviam um potencial de ação pela via aferente, lá do nervo coclear, que é processada lá pelo nosso sistema nervoso central e a gente escuta um som. Normalmente, o que faz esse sistema efetor, esse sistema eferente sobre as células ciliadas? O que ele faz, como mostra aqui nessa figura, ele amplifica o sinal. Ele amplifica a capacidade de transdução do sinal na célula auditiva. Dizendo, em outras palavras, o que esse sistema efetor faz nessas proteínas contráteis das células ciliadas auditivas é aumentar a sensibilidade delas. Aumentar a sensibilidade. Portanto, tornando essas células mais sensíveis a estímulos do meio ambiente. Então, é isso que esse sistema normalmente faz. É um sistema de amplificação do sinal na própria célula receptor. E aqui ele mostra uma situação interessante. No caso do tratamento, alguns antibióticos são chamados ototóxicos. Significa que eles são tóxicos para o ouvido. E eles são capazes de matar as células ciliadas. Pela ação bioquímica deles, eles matam as células ciliadas. Eles matam as células ciliadas e essa morte das células ciliadas, especialmente das células ciliadas externas, diminui a capacidade de amplificação do sinal da cóclea e, portanto, diminui a resposta auditiva do indivíduo. Não todas as células morrem, mas morrem algumas, especialmente as células ciliadas externas, que são as que mais recebem essa inervação motora. Elas têm pouca inervação sensorial, mas têm muita inervação motora. Mas o papel sensorial delas é aumentar a sensibilidade de todo o sistema, amplificando o sinal. E algumas substâncias são capazes de matar essas células e, portanto, reduzir a capacidade de transdução do sinal ali, da sensibilidade do sistema auditivo. Então, a inervação eferente, o que ela faz sobre as células ciliadas, é sensibilizar essas células ciliadas, amplificando a capacidade eferente ou sensorial dessas células. As vias eferentes atuam sobre proteínas contráteis que estão aqui nas células ciliadas, movimentam as células ciliadas e, ao movimentar as células ciliadas, também movimentam os cílios dessas células ciliadas, abrindo canais de potássio que penetram e despolarizam essas células ciliadas. E essa despolarização é conduzida pela via aferente sensorial. O que podemos resumir do que nós vimos hoje nesta aula de audição? Primeiro, que as células ciliadas sensoriais auditivas são inervadas por vias nervosas aferentes, ou seja, que conduzem o potencial de ação da periferia, lá da célula receptora, para o sistema nervoso central, onde a informação auditiva é processada e nós temos a sensação dos sons. E essas informações são conduzidas da periferia para o centro. Mas também as células ciliadas sensoriais auditivas também são inervadas por fibras nervosas motoras, eferentes, efetoras, que são capazes de movimentar essas células ciliadas, gerando atividade elétrica nessas células ciliadas que é conduzida, que pode ser essa atividade elétrica, pode-se gerar um potencial de ação na via aferente e ser conduzido para o sistema nervoso central. Portanto, nosso sistema nervoso central, através aqui do núcleo olivar superior, pode gerar sons no ouvido, lá na cóclea. Essas são funções importantes dessas vias eferentes, essas vias eferentes têm funções importantes no sentido que elas amplificam, que elas tendem a aumentar a sensibilidade do sinal auditivo. E aqui há uma mensagem geral importante, que nosso aparelho auditivo deve ser bem cuidado, ou seja, a introdução de sons de alta intensidade diretamente no ouvido, por exemplo, com fones de ouvido, são capazes de lesar as células ciliadas por uma estimulação excessiva dessas células ciliadas. As células ciliadas ali da nossa cóclea, elas já são em número relativamente pequeno, em torno de 16 mil, e elas só tendem a morrer ao longo da vida, elas não se regeneram, não se regeneram. São células ciliadas, mas elas não se reconstituem. Depois de mortas, elas não se recuperam. E esses sons são capazes de lesar essas células. Portanto, o cuidado que se deve ter com as células ciliadas do nosso aparelho auditivo. Nós não temos muitas e nós devemos preservá-las. Era isso que eu queria deixar como mensagem. Tchau. 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 Tchau.